Terroir, gastronomia e eventos, culinária inovadora, com sabor e história. Terroir, bistrô, gastronomia, eventos. Rua Itaiópolis, 685, bairro Saguassu, Joinville, fones 4730262481 e 92375446. Apresenta... Aplauso, com Leandro Camargo. É expressão e estilo, é tendência e glamour. É inspirado em você. Incentivo... Ariane Centro Estético. Referência em tratamento estético facial, corporal e depilação. Peeling Rose de Mer. Luz pulsada. CO2 fracionado e maquiagem definitiva. Massagem. Power Shape. Relax Express. Dias da noiva, do noivo e da formanda. Spa Day. Depilação com sistema europeu e depilação definitiva com laser de diodo Light Sheer Dude. Ariane. Rua Ministro Calógeras, 896, segundo andar, espaço Ministro Calógeras, centro Joinville. Fone 4734226959. www.arianestetica.com.br É sempre um privilégio estar na sua companhia apresentando aplauso com Leandro Camargo e hoje repleto de convidados especiais. Estou aqui despojado e também muito luxuoso neste aprazível cenário, neste ambiente confortabilíssimo aqui de Carina Machado, centro de beleza, que sedia o nosso programa de hoje. Meu muito obrigado à jovem empresária, advogada, também Carina Machado. Obrigado à Viviana Paola, que assina sempre com maestria a minha produção. E hoje eu tenho que me glamourizar ainda mais e aplaudir você. Por quê? Tenho comigo fazendo um suspense aqui ao fundo um jovem e promissor artista que canta e encanta e que na sequência vocês vão conhecê-lo. Hoje muitas atrações no nosso aplauso com Leandro Camargo. E eu trago para você aqui o maravilhoso troféu Imprensa Nacional 2015, que eu, Leandro Camargo, tive o privilégio de receber em Tubarão. O espaço Michele Moraes recebeu os colunistas do Brasil, numa homenagem que foi a nós realizada pelo confrade Arlan Alves, presidente da Associação Brasileira de Colunistas Sociais e de Mídia Eletrônica, Abramecon. Ele comemorou seus 15 anos de profícuo trabalho no colunismo social e homenageou celebridades a nível nacional. Estive com Aninha Monteiro, estive com Ovádia, o nosso presidente da Febracos, estive também com a nossa queridíssima Azuleide Herman, com a Orquídea Santos, confrade de São Luís do Maranhão. Foi maravilhoso estar na companhia de todos. Ficamos hospedados no Termas de Gravatal, um hotel luxuoso, requintado. Foi muito glamour. E este troféu eu trago para homenagear você, meu telespectador, minha telespectadora, porque é você que impulsiona o meu trabalho e faz com que eu receba o reconhecimento de toda a nossa Santa Catarina. Reconhecimento este ao qual Leandro Camargo passa a fazer parte da Federação Brasileira de Colunistas Sociais, a Febracos, assumindo o cargo de diretor de relacionamentos para Joinville. A posse oficial e festiva vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de agosto, em São Paulo. Nós seremos hospedados no Tripe Genuíno Arruda, ali no elegante bairro de Itaim Bibi. Ovádia, Bruno Astuto, Aninha, uma programação maravilhosa. E eu tendo o privilégio de ser empossado diretor de relacionamentos para Joinville, sempre ao lado do nosso queridíssimo confrade, o nosso Fernando Fischer de Balneário Camboriú, que assume também o cargo de diretor de relacionamentos e comunicação para o Estado de Santa Catarina. Vamos fazer um dueto maravilhoso. Aliás, vamos fazer um trio, porque na continuidade nós vamos empossar a multimídia Viviane Feijó, fazendo parte da Febracos e também do Conselho Especial, e ela também integrará a Abramecon. É aplauso com o Leandro Camargo, hoje trazendo muitas e muitas novidades. Aproveito para convidar você para o próximo dia 18 de agosto, nas lojas Morana do Shopping Miller, um coquetel descontraído, maravilhoso, apresentando a nova coleção, é 18 de agosto, terça-feira, a partir das 7 horas da noite, onde eu vou ter o privilégio de apresentar a você a nova franqueada, a empresária Thaís Rocha Vieira. É aplauso com o Leandro Camargo, começando aqui de Carina Machado, Centro de Beleza, que você deve ligar, agendar o seu horário, são pacotes maravilhosos, a promoção está imbatível, serviços de qualidade, de excelência, para você se embelezar, seja a qualquer hora do dia, da noite, acontecimento social, noiva, enfim. O recado é, o meu conselho é, Carina Machado, Centro de Beleza. Ligue, agende seu horário e venha ser ainda mais bela e ficar ainda mais belo. E já já vocês vão conhecer quem é o artista que aqui, ao meu lado, faz este som gostoso, aprazivo, este som ambiente, porque você, de nossa Joinville e região, merece. O seu aplauso com o Leandro Camargo, sempre trazendo novidades, entretenimento para você e para toda a sua família. Você que me acompanha semanalmente, do domingo a domingo, através da sua, da nossa TV da cidade, Joinville, canais 20 da NET e 10 da Via Max, para toda a nossa região, agora também pode acompanhar o trabalho que eu, Leandro Camargo, desenvolvo ao vivo. Sim, me aventuro agora, através das ondas da Cultura AM 1250, todo sábado à tarde, falando das celebridades, entrevistando as pessoas de nossa Joinville região ao vivo, através da Rádio Cultura AM, o programa Bacana Sou, do Alexandre, fazendo dueto comigo. Tive o privilégio de, neste sábado, estar apresentando ao lado dele e conhecendo inúmeras personalidades de nossa Joinville e região. E o quadro que era para entrar às 3 horas da tarde, comigo, durante 10 minutos, eu acabei ficando das 2 às 5 da tarde e fazendo um dueto com o Alexandre Santana e apresentando o programa. Tive o privilégio de conhecer um jovem talento, um promissor talento, daqui da nossa Joinville, da nossa terra, vou dizer, porque a gente está há muito aqui, veio do Paraná, mas agora faz sucesso e é sucesso para toda a nossa região, que está Santa Catarina e também Brasil, com o seu sertanejo universitário. Estou aqui com o CD de lançamento do trabalho dele, que é o Vitor Luz, o show vai começar. Nós tivemos uma conversa muito descontraída e eu resolvi trazê-lo e apresentar para você, minha fiel telespectadora, meu fiel telespectador, para aplaudir esse jovem talento, como frisei, de nossa Joinville e região, para que você também o conheça, possa chamá-lo para que ele enalteça eventos sociais, cante em barzinhos, enfim, vamos aplaudir e vamos divulgar e trazer esse talento para que ele conquiste cada vez mais e mais mercado. Você está se perguntando, é Leandro Camargo com o sertanejo universitário? Sim, aplauso é democrático, aplaudimos todos os ritmos, da ópera ao clássico e também ao sertanejo universitário. Todos os programas a nível mundial estão se rendendo a esse estilo musical e nós aqui também, em Joinville, temos que aplaudir e deixar os nossos ouvidos preparados para estar sempre com o que é diferencial e apreciar todo tipo e estilo de expressão musical e artística. Quando eu retornar comigo aqui, neste sofá maravilhoso, nesta recepção e nesta sala aconchegante de Carina Machado, Centro de Beleza, a minha descontraída conversa com Vitor Luz. O show vai começar para você de nossa Joinville região. Agora, então, o momento é de você conhecer e, assim como eu, também aplaudir Vitor Luz. O show vai começar, já começou. Eu estou aqui na mão com o seu CD de lançamento, 13 músicas maravilhosas, mas antes de você conhecer um pupurri de cada uma delas, eu quero que você fale um pouco e se apresente um pouco ao nosso telespectador e à nossa telespectadora. Beleza, então, Leandro? Beleza, galera do aplauso? Estou meio envergonhado aqui, mas vamos lá, então, né? Então, parti lá do Paranazão, perto de Cascavel, Guaraniassu, uma cidadezinha bem pequena, Pacacta, e lá, como não tinha muita oportunidade, né? Eu tive que buscar novos horizontes e vim parar aqui na maravilhosa Santa Catarina, de quem bebe essas águas não volta mais, né? Ah, isso é a verdade. Quem bebe essas águas, eu também, o que o diga. Saí do Rio Grande do Sul, fui para São Paulo e vim parar em Joinville, propriamente dita. E há quanto tempo já aqui? Estou há um ano. Em maio, agora, fez um ano certinho que eu estou em Joinville, mas vai fazer três anos que eu estou em Santa Catarina já. Há três anos no universo catarinense, há um ano em Joinville, e, basicamente, já há um diferencial muito, porque já conseguiu ter em mãos o seu primeiro CD de trabalho. E não é coisa de amador, não, é profissional. Tem um álbum, tem um trabalho fotográfico, todo cuidado. Amado e sertanejo universitário. Conta para mim os diferenciais do teu trabalho. Então, o meu sertanejo universitário é um pouco diferente do tradicional que a gente vê, porque ele, assim, ele vem com uma roupagem mais pop, um pouco de... tem bastante pop, e o sertanejo comum que tem, tem também. Mas a gente tenta não vulgarizar muito a mulher, a gente fala um pouco mais de romantismo nas músicas de trabalho. É claro, tem a música agitada também, mas a gente busca horizontes maiores agora, né, com o nosso Brasilzão aí, tem bastante sertanejo, a gente tenta pegar as pessoas pelo diferencial, né. E não tanto pela sofrência, a gente não quer chorar, a gente quer sorrir. Não, a gente quer sorrir, a gente quer ver a alegria no rosto das pessoas. Às vezes a gente toca pelo emocional também, né, não tem muita sofrência, mas toca um pouco o coração das pessoas, tem algumas músicas que arrepiam mesmo. E esse mercado, esse iniciar, esse começar, tá sendo fácil, tá sendo difícil, tá sendo mais ou menos? Como é que você tá encarando isso? Então, difícil não é. É divertido, na verdade, né. É divertido porque a área do sertanejo, a área da música é... Quando você gosta, não tem sofrência. Quando tu gosta do que você faz mesmo, não tem sofrimento. A gente só quer almejar coisas boas. Então, a gente vai lutando, ao decorrer do tempo, a gente vai conquistando espaço, é claro. Mas é muito legal, é muito gratificante você ver as pessoas curtindo o teu trabalho. Então, não tem sofrimento no meio, quando você gosta, né. Pela entrevista que a gente já fez pelo bate-papo que a gente teve pela Cultura AM, eu conheci um pouquinho da tua história, e eu sei que nem tudo são flores. Ah, nem tudo. Tem os espinhos no meio do caminho, e no teu caso foram vários. Foram desafio em cima de desafio e vencendo um por um. E eu te elogiei ao vivo naquela questão, naquele momento, por você não puxar, porque a gente vê muita entrevista com, nesse teu segmento de sertanejo universitário, de cantores, que eles fazem questão de frisar, que era pobrinho lá no interior, que teve muita dificuldade, e esquecem de falar de talento, de qualidade vocal, de repertório, porque você não só apresenta sucessos de outros cantores, mas você tem composições belíssimas que você escreve, você compõe e você interpreta. Acredito que esse é o caminho. Todos nós temos os nossos momentos difíceis, mas por que ficar passando isso? Tem que passar alegria, tem que passar vivacidade para as pessoas, e eu acredito que é isso que você tomou por base, e vamos embora. Claro, vamos embora. Não adianta você ficar lembrando do teu passado, sendo que o que vai te trazer coisas boas são o teu futuro. Você colhe o que você planta. Então, eu estou tentando plantar o máximo de felicidade, de descontração no meu show. Eu não preciso ficar mostrando o meu passado para as pessoas. As pessoas não vão mudar esse passado dolorido. Mas eu quero mostrar essa visão que as pessoas têm de felicidade, entende? Não preciso mostrar esse meu lado triste. O lado triste a gente deixa para trás. Conta, a gente esqueceu de falar as preferências, o que você gosta de fazer quando está cantando, qual é a idade, se já casou, se vai casar. Enfim, as mulheres que nos assistem querem saber. Então, rapaz do céu. Então, vamos começar. Eu tenho 22 anos, eu estou namorando. Não adianta tirar... Não adianta... Pode só aplaudir, mas sem cobiça, porque senão a namorada, que é minha amiga, vai brigar. Aí, ó, sabe que ela tem cara de brava ainda, né? Não, ela é bem querida, assim. Estou namorando, tenho 22 anos. Então, o que eu faço quando eu não estou trabalhando com a música? Eu trabalho em outra área também, eu tenho o meu hobby. Então, não está dando para viver de música só ainda? Não, ainda não está dando para viver de música. É claro que é o que a gente busca, né? A gente tem que, a cada passo da gente, a gente tem que buscar viver daquilo que a gente gosta. Muitas pessoas não conseguem chegar lá. Vejo, assim, muitas pessoas frustradas porque não fizeram aquilo que eles quiseram, né? Mas, em compensação, são felizes. Eu vejo, assim, se acaso eu não conseguir viver da música, pelo menos eu conseguir chegar a um patamar legal, assim, de vivenciar coisas boas na música. Mas o teu diferencial já está aqui, que você consegue apresentar a todos um trabalho diferenciado que a gente sabe que é muito investimento financeiro até chegar aqui, é horas de estúdio, é horas de tempo, de dedicação. E o teu material realmente está muito bom. Todo ele, são 13 composições próprias, suas? Todas minhas, todas minhas. E eu tenho vários, tenho até o terceiro, quarto CD já pronto, só selecionar e mandar bala. Só que, então, o que nem é tanto pelo dinheiro, é mais o suor, entende? Que a pessoa, às vezes, tira do tempo. Como eu não trabalho somente com a música, você tirar o teu tempo ali pra compor. Eu tenho tempo pra tudo. A gente arranja, né? Mas é mais pelo suor. O dinheiro nem é tanto, né? A gente busca investimentos da onde não tem, a gente dá um jeito, a gente corre atrás. Eu sei que vocês querem que eu pare com esta conversa toda, porque vocês querem escutar um pouco do Victor Luz cantando pra vocês. Então, resta eu dizer que vocês podem acessar o www.victorluz.com, também tem fanpage nas redes sociais, também tem os contatos que eu posso passar aqui pra você, pra que você também o conheça, o contacte, e o contrate, melhor dizendo. Fala aí. Então, eu tenho, agora a gente criou um e-mail pra facilitar um pouquinho mais pras pessoas conversarem comigo e a minha equipe ali, que é contatovictorluz.com, que aí as pessoas podem mandar lá também os seus pedidos, às vezes pode pra gente, claro, dar o seu palpite pra melhorar a minha carreira também, as pessoas que quiserem mandar abraço, mandar beijo, mandar tudo, manda o seu recadinho pra gente lá. Tem o meu Instagram, claro, arroba victorluzoficial, se vocês quiserem tá dando uma olhada lá, dá uma curtidinha pra mim. Aqui a gente promete e cumpre, aproveitando e se esbaldando neste cenário aqui de Carina Machado, Centro de Beleza, agora com vocês, então, Victor Luz, e um pupurri de músicas que ele apresenta nos seus shows, e a gente vai começar por A Lei do Amor. No começo é tudo fácil, um mar de rosas, só se chora de saudade, e a única vontade é de se ver o tempo todo. Mas aí o tempo passa, então vai perdendo a graça, vai caindo na rotina, o que era amor não tem mais clima, e você sabe onde terminar. Alguém vai chorar, eu sei vai doer, essa é a lei do amor, pra aprender tem que sofrer, deixa o tempo passar, só ele vai dizer, se o sentimento é verdadeiro, tudo pode acontecer, a saudade aperta, não é fácil sofrer, mas o jogo acabou, e alguém vai chorar, eu sei vai doer, essa é a lei do amor, pra aprender tem que sofrer, deixa o tempo passar, só ele vai dizer, se o sentimento é verdadeiro, tudo pode acontecer. Agora eu ia mexer com ele, a gente tava conversando antes, e eu disse, eu quero que você cante galopeira, claro que eu não vou pedir pra cantar galopeira, a voz vai embora se tocar galopeira, não, não vai embora a voz não, agora qual, que a gente vai apresentar, a gente ó, já tô me intitulando aqui junto, eu só seguro o microfone, o Fernando nas imagens, e o talento é todo com ele, qual que vai agora? Vamos fazer então aquela do clipe lá, pode ser? Qual que é a do clipe então? Aquela do clipe lá, é a pneu de caminhão. Opa, vamos ver então pneu de caminhão, vamos ver o que é ser uma mulher pneu de caminhão, então socorro, vamos lá. Tá mais rodada que pneu de caminhão, tá nem aí para o valor do coração, e só se entrega, não nega que pega mesmo, passa o rodo nem aí, mas faz gostoso, pneu de caminhão, tá mais rodada que pneu de caminhão, tá nem aí para o valor do coração, é de tanto prática, que não se esquece jamais, só que tá muito rodada, fica uma falada, vira um motivo de piada, tá mais rodada que pneu de caminhão, tá nem aí para o valor do coração, e só se entrega, não nega que pega mesmo, passa o rodo nem aí, mas faz gostoso, tá mais rodada que pneu de caminhão, tá nem aí para o valor do coração, só se entrega, não nega que pega mesmo, passa o rodo nem aí, mas faz gostoso, socorro, não queiram ser pneu de caminhão, meninas, sabe muito, mas vai ficar sobrando depois. Vamos judiar mais um pouquinho dele, então, neste primeiro CD de trabalho, são 13 músicas autorais inéditas, qual? A que a gente vai apresentar, a que você vai apresentar agora? Vamos fazer é tocar o terror, então. Tocar o terror? Socorro, então, vamos lá. Eu tô solteiro, isso é bom demais, cada dia que passa eu quero mais, e muito mais, é ser solteiro, é só curtição, eu não quero ninguém para enganar meu coração. No ano passado, encontrei um grande amor, pensei que fosse de verdade, mas ela me enganou, me fez de gato e sapato, depois me deixou, mas agora eu cansei de ser besta, eu vou tocar o terror, tô solteiro, isso é bom demais, cada dia que passa eu quero mais, e muito mais, é ser solteiro, só curtição, eu não quero ninguém para enganar meu coração. Essa foi para o meu público que gosta e que prefere, que faz a opção por estar solteiro ou solteira. Eu sei que vocês têm nesse segmento vários e vários ícones, e vários ídolos desse estilo, e que cada vez fazem mais e mais sucesso, e com você não é diferente. Quem são seus ícones e seus ídolos no segmento sertanejo universitário? Então, eu tenho um ícone que, infelizmente, ele já se foi agora, fez um mês essa semana, que é o nosso querido Cristiano Araújo, a gente perdeu essa pérola do sertanejo, foi uma fatalidade muito grande, mas ele vai continuar sendo minha inspiração, na verdade, né? E, claro, o Bruno de Marrone, assim, vai longe de... Até o Lua Santana, a gente gosta bastante do estilo dele, por ser romântico também, tem bastante música romântica no meu CD, eu me inspiro bastante nisso, o Zezé de Camargo, isso aí. Então, para encerrar este nosso bate-papo descontraído, aqui em Garina Machado, Centro de Beleza, qual a música do seu ídolo que você vai apresentar para a gente? Vamos fazer a Sei Que Sabe, então? Sei Que Sabe, então? Vamos lá! O que temos pra hoje é saudade Mas quem de nós vai procurar Um pretexto, algum motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, é sozinho Minhas mãos tão comichando pra ligar Final 15-04 pra falar Sei que Sabe, amor Se a gente ficar junto Toda um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Sei que Sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Olha só Aplauso com Leandro Camargo Versão apaixonada hoje por quem? Ainda mais apaixonado por você Minha telespectadora Que sempre me acompanha E hoje tendo o privilégio De apresentar pra vocês Um jovem talento Promissor talento Da música sertaneja universitária Vitor Luz Que lança o seu primeiro CD Trabalhos autorais Interpretação maravilhosa Porque você, de nossa Joinville e região Merece Tenho certeza que você está encantado E encantada com tudo que rolou No programa de hoje Mas vem muito mais Aplauso com Leandro Camargo Está repleto de novidades Que vão vir E que eu terei o privilégio De apresentar Estou aqui na companhia Da jovem empresária Rafaela Brando De Crafts Óticas Joinville e Florianópolis Porque ela traz um convite Especialíssimo Pra você Meu telespectador Minha telespectadora E a gente vai mostrar Tudo depois pra você Tudo bem, Rafa? Eu sei que vai ser maravilhoso Então, Leia Primeiro eu quero agradecer Que tu me chamou Eu vim logo aqui Já pra poder Passar esse convite Pros telespectadores E dizer que a gente está toda Com a linha Tiffany nova Já está na loja Mas eu não posso mostrar Então eu fico com o convite Pra todos virem na loja Dia 6 de agosto Na quinta-feira que vem Pra gente brindar Essa nova chegada De Tiffany em Joinville E pra gente mostrar a coleção E comer uns docinhos também Festejar Ótimo Então, dia 6 de agosto A partir das 7 horas da noite Aqui em Joinville Na Craft Shopping Cidade das Flores Apresentação Da inédita coleção Da marca Conceituadíssima Tiffany Brindar conosco Uma culinária diferenciada Todas as Diamonds Estão convidadas Convocadas Os homens elegantes também Porque alguém tem que pagar A conta da mulherada Não são só as mulheres Os homens também Todos que venham Brindar com a gente Essa novidade É Tiffany Mas a gente sabe Que você tem Muitas e muitas grifes Maravilhosas Que desfilam pelo universo Da Crafts Grifes internacionais E que também vão ser apresentadas Sim, a gente vai apresentar A coleção nova Da Dolce & Gabbana Também inspirada Na cidade da Itália Portofino E a da Prada Também da Versace Nova E Guess A Guess também chegou Com uma linha maravilhosa Toda em espelhamento flash Tá? Linda Que maravilha Então não precisa você viajar Não precisa você mandar buscar Pela internet A Rafa já vai E já faz isso pra você Ela esteve recentemente Na Luxótica Em São Paulo A gente já trouxe a coleção nova Que foi da Feira de Milão Então a coleção tá completa E tudo que tem fora Tem aqui também E o preço tá igual Conforme o dólar tá alto Também Então tem essa vantagem De comprar com a gente Além de poder parcelar Olha só Então No encerramento aqui De aplauso Renovando o convite 6 de agosto Quinta-feira A partir das 7 horas da noite Crafts Ótica Ali no shopping Cidade das Flores Em Joinville Venha brindar conosco E conhecer a nova coleção Da Tiffany E você Mulher elegante Que quiser e desejar Pode vir com seus lenços De seda maravilhosos Porque a gente vai tá lá Com os lenços da Tiffany Mas esse não vai ser a venda Esses são os que nós Temos pra fazer Todo o auê E brindar e bem recebê-la É aplauso com Leandro Camargo Sempre trazendo o que é In Para a nossa Joinville E região Um beijo pra vocês 6 de agosto Na Crafts Espero você Mas quem de nós vai procurar Um pretexto Ou algum motivo Pra voltar Foi ontem Mas eu já sinto vontade Das bocas juntas E o calor Nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Sozinho Minhas mãos tão comichando Pra ligar Final 1504 Pra falar Oh 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 Sei que sabe Amor Se a gente ficar junto Dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh Oh Sei que sabe Amor Nossa relação tem tudo Pra dar certo Nós já estamos tão perto Tão perto Coração Tão perto